Olá, boa noite para você. Estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. A política de preços do óleo diesel foi tema de reunião hoje no Palácio do Planalto. O governo deixou claro que a Petrobras tem autonomia para decidir o preço final do combustível. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai continuar trabalhando para aumentar a concorrência no setor, diminuir cartéis e assim garantir um preço mais baixo para o consumidor. Vamos em direção a um choque de energia barata. Nós vamos aumentar a competição, não só no petróleo, mas também no gás. A ideia de monopólio não nos agrada. Nós estamos cada vez mais convencidos que nós temos que ir na direção do nosso programa econômico. Nós temos privatizações, descentralizações, combate a cartéis, precisamos de competição e isso torna tudo transparente. E hoje também foi anunciada uma linha de crédito do BNDES de 500 milhões de reais para caminhoneiros de todo o Brasil. E para que os caminhoneiros tenham melhores condições de trabalho, foram anunciados também 2 bilhões de reais para a conclusão de obras e manutenção de rodovias. Entre elas, a conclusão da BR-163 no Pará e a duplicação das BR-101 na Bahia e 116 no Rio Grande do Sul. Fundamental a gente trabalhar com a manutenção de rodovias, porque a manutenção de rodovias salva vidas. É importante dar uma condição de via melhor para aquele profissional do volante poder trabalhar e concluir obras que são emblemáticas. Nós não podemos admitir mais, por exemplo, ao 63 Pará, com 50 quilômetros de fila devido a atoleiros. Uma outra medida anunciada é a exigência de pontos para parada e descanso nas rodovias concedidas. Nas novas modelagens de concessão que nós vamos soltar a partir de agora, e serão muitas, nós vamos prever esses postos de parada obrigatórios. Então, um local, uma área cercada, com segurança, própria para descanso, onde a gente tenha suporte de vida, onde o caminhoneiro possa tomar banho, possa descansar, possa preparar sua refeição e também incluir isso nas concessões existentes. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri